A lua clareou a mata virgem, o sol iluminou o nosso congão, a lua clareou a mata virgem. Olá pessoal do Paracipro Urbano da Casa de Pai Freixa Certeira e Mãe de Aceara, tendo espírito de um bando da Santa Rita de Caça, minha mãe, minha raiz, benção marinha. Meu nome é Paulo Lugero e vamos começar mais um B Fundamental, 564. Quem criou a natureza, pura beleza que os caboclos vêm mostrar. Oi, eles vêm lá de Aruanda, vêm na Umbanda pra poder nos ajudar. Quebra a demanda, desmancha a feitiçaria, sua flecha é sua guia. Sejam bem-vindos ao meu fundamento a 564. Galera, vamos lá então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos começar aqui, já deixa o seu likezinho, deixa o seu likezinho. Estamos chegando aos 20 mil, se é que a gente não chegou ainda. No outro vídeo, já falei no número nós estamos, nós estamos perto de 19.600 já. Olha, só falta 400 inscritos pra atender os 20 mil e nós programarmos a nossa live. Nossa live vai ser no domingo à tarde aqui, vou gravar com as minhas filhas, com meus filhos. Vou fazer uma grande live, tá bom? A pergunta de hoje é mensalidade, de novo? Toda vez que esse assunto cai no canal, eu coloco até a mão na cabeça, porque eu sei que os pais e os filhos de santo passam por aí, eu sei. Os filhos de santo têm que entender que a mensalidade não é pra encher o bolso do pai de santo. Desde que não seja uma mensalidade abusiva também, né? Tem que ser uma mensalidade ali, um valor, ali, né? Condizente com o tamanho da casa, condizente com o número de adeptos que a casa tem. Condizente, né? Vai colocar lá, por exemplo, 100 filhos de santo lá, a 100 reais a mensalidade. Olha, eu não sei se 100 reais, 100 deve dar o quê? 10 mil reais, é isso? Ou mil reais? Eu não sei. Vou até fazer a conta aqui agora, que agora eu mesmo fiquei curioso. Deixa eu ver. 100 vezes 100 vai dar igual a 10 mil reais. Em média, umas vezes 100, 10 mil reais. Aí você pode tirar aí uns 20 médios que não pagam. Pode tirar. Eu estou sendo até generoso nesse número, na realidade. Só que existe o aluguel. O aluguel daí está custando quanto? Uns mil reais? Não sei. Para ter, para acomodar 100 médios, deve estar custando uns mil reais. Mil, 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 dois mil, ou até mais. Só que tem a conta de água. Tem a conta de luz. Tem a limpeza do terreiro. Tem produto de higiene. Tem velas. Tem incenso. Então, a despesa do terreiro acaba se tornando muito grande. E olha lá, se não empatar, chegar ali nos 6 mil, 7 mil por mês, a despesa de um terreiro. A minha casa é pequena. E eu tenho uma despesa imensa só do terreiro. A despesa é imensa só do terreiro. Agora, o que me deixa chateado é quando alguém comenta, por exemplo, nesse comentário. Pô, vou ter que pagar a mensalidade de novo. Aí eu perguntei, como assim de novo? Eu perguntei, como assim de novo? Não, é que é mensalidade, né? Pô, tem que pagar de novo. Peraí, eu estou te perguntando, como assim de novo? Se é mensalidade, é mensalidade. É uma tarifa mensal que você paga, eu não digo nem paga, nem uma tarifa. É uma colaboração mensal para que a casa possa se manter. Assim como existe o dízimo, como existe a oferta, como existem os dizimistas lá na igreja católica, os dizimistas na igreja protestante. Existe isso, ó. Por que que a Umbanda não pode cobrar do seu adepto uma mensalidade para ele trabalhar no terreiro? Ah, é que eu tenho que viajar, eu quero viajar, eu quero me divertir com os meus amigos e muitas vezes eu tenho que tirar desse dinheiro, de diversão, desse dinheiro de sair com os meus amigos para ter que pagar a mensalidade do terreiro. Nossa, aí eu fiquei doido. Aí eu falei, irmão, eu vou gravar um vídeo e você assiste o vídeo lá. Então, irmão, eu estou te respondendo. Quando você entrou no terreiro, você sabia da responsabilidade. Você sabia que você tinha aquele compromisso mensal. Ele não surgiu do nada. E quando ele surgiu, você sabia que existia. Claro, pode haver sim uma dificuldade, você pode encontrar uma dificuldade, mas a dificuldade que você me colocou, eu quero sair com os meus amigos, me perdoe. É falta de responsabilidade. Isso é falta de responsabilidade e falta de maturidade. Porque o terreiro para existir precisa da colaboração dos filhos de santo. O terreiro para existir precisa de filhos de santo. E os filhos de santo precisam de um pai de santo. E o pai de santo precisa do espaço para que ele possa praticar o terreiro. Ah, mas não é caridade? Para a caridade existir, tem que haver um local. Ou então vamos para a rua, debaixo de chuva, debaixo do tempo e vamos tocar. Será que vai ser legal a gente tocar na rua? Eu até quero fazer uma gira na encruzilhada. Estou com uns pensamentos aqui. Tem uma encruzilhada aqui perto de casa. Estou pensando em ir lá na prefeitura e falar mamãe, eu vou fazer uma gira aqui de chuva nessa encruzilhada. Nossa, só de pensar nisso, acho que minha mãe lá me bate. Mas é uma vontade que eu tenho. Mas aí é o que? É um trabalho específico, é um trabalho direcionado. Com um objetivo. Sabe? Eu acho que muitos filhos de santo pensam que pai de santo também não tem Facebook. Não posso pagar mensalidade no terreiro. Mas está bebendo cerveja, está viajando, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Então existe sim, falta de responsabilidade e falta de maturidade. Porque quando você entrou no terreiro, você sabia dessa responsabilidade. Irmão, me perdoe se eu estou sendo grosso com você. Me perdoe se eu estou sendo até um pouco mal educado com você. Mas eu estou sendo sincero. Você precisa crescer para entender que o terreiro não é brincadeira. Ou você está dentro do terreiro completamente, ou então você peça a sua saída. Essa é a realidade. Porque você me questionar. Eu tiro de sair dos meus amigos para colocar no terreiro? Você sabia dessa responsabilidade? Pô, eu não sei quanto que é a mensalidade no terreiro. Estou imaginando que seja ali, vai, supondo ali, vai, de R$20 a R$80, que eu acho um preço justo, dependendo do tamanho do local e da despesa do local e do número de médios. Eu acho justo isso. Agora, se a mensalidade for R$300, R$400, parou. Aí já não. Ou então, que nem eu ouvi de um outro irmão. Tinha mensalidade, tinha o curso de desenvolvimento, o curso de doutrina, o curso de teologia, o curso de estudo, que ficava tudo R$5,50. Era metade dos falaram. Na hora, eu perguntei. Pô, mas você se propôs a isso? É, me propus. Eu disse que ia ser aceitável. Então, você aceitou. Eu não concordo com isso. Mas você aceitou. Se você aceitou. Então, acho que a mensalidade não caiu. Não caiu assim, como se fosse uma folha caindo e apareceu na sua frente e falou, você tem que pagar. Não, ela já existe. Então, esse comprometimento tem que existir, irmão. A colaboração com o terreiro tem que existir. Existem pessoas que realmente... Aí eu falo que a Umbanda está acabando, porque não existe mais o terreiro da Dona Joana, da Dona Maria, da Dona... daquelas pessoas que são sem condições. Porque nessa situação que eu coloquei, que o cara pagava quase tudo 500 reais, 500 reais às vezes, é o que a pessoa recebe no mês para poder manter uma casa. Então, ela nunca vai ser desse terreiro. Então, esse terreiro eletizou os filhos de santo dele. Eletizou. Eu não vou citar nomes aqui. Eletizou. Agora, existem na nossa casa pessoas que não têm condições de pagar e elas colaboram de outra forma. Trazem velas, trazem velas, trazem arimpinga para o ixu, champanhe para a pombagira, vou limpar o terreiro do senhor, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Elas me ajudam. Isso é comprometimento e maturidade. Então, me perdoe se eu fui deselegante com você, meu irmão, mas eu falei a verdade. Eu falei o que eu sinto, eu falei o que eu estou sentindo nesse momento. Vá conversar lá no terreiro, eu até esqueci de perguntar se você pagava outras coisas. Quando eu falei, vou gravar um vídeo. Eu esqueci de perguntar. Mas se é só a mensalidade que você paga no terreiro, te faltou comprometimento. Outro dia também chegou uma pessoa que me falou assim, aí eu pago a mensalidade do terreiro, eu pago a manutenção do terreiro e pago os amacis. Aí eu fiquei pensando, como é que é isso daí? Me explica isso aí porque eu não entendi. Porque mensalidade e manutenção para mim é a mesma coisa. Não, eu pago X de mensalidade, X para manutenção, que é a higiene da casa, porque eu não posso ir limpar a casa, eu não posso entrar na escala de limpeza, achei razoável, e pago pelos amacis. Como assim você paga pelos amacis? Porque todo mês tem amaci e nós temos que pagar a taxa do amaci. Eu não vou entrar nesse mérito da questão. A única coisa que eu falei é que na minha casa isso não existe. O amaci nós colhemos as ervas, nós compramos as ervas, nós realizamos o amaci e damos os amacis para o filho. Nós não cobramos amaci para filho de santo, porque isso é um ritual fechado da Umbanda. E deixa eu ficar quieto. Deixa eu encerrar por aqui. Se inscreva no canal aqui, Paulo Ludo Gera, Professional Marketing Pro, se você quiser trabalhar comigo, me chama lá que nós vamos fazer um trabalho junto, não só em São Paulo, para todo o Brasil e para muitos países aí fora também. Se você quiser trabalhar, vem trabalhar comigo, vem trabalhar comigo no empreendimento que eu estou aí. Beijo no coração, abraço!